Fala pessoal, motos e tal, e você já se perguntou o que define a rotação máxima de um motor? Por que uma CB Twister não pode chegar aos 15 mRPM? Por que uma Harley 883 não pode passar dos 7 mRPM? E por que o motor do seu carro, 4 cilindros, não pode girar como uma Hornet? Cada motor tem seu headlining, a sua faixa vermelha onde o motor chega em seu limite máximo de rotação, e o CDI, ou a central eletrônica, corta a aceleração e evita que seu motor vire uma farofa metálica, e nesse vídeo nós vamos entender os fatores que limitam a rotação de um motor, e o que acontece se ultrapassarmos esse limite. Como são vários fatores, vamos começar na seguinte ordem, dos menos importantes, que são a eficiência e aplicação do motor, até os mais importantes, que são causados pela limitação mecânica, que se ultrapassadas resulta em falhas catastróficas. Fator número 1, projeto e calibração. Cada motor tem sua determinada aplicação, e sua resposta de torque e potência é pré-determinada para ser entregue em uma faixa de rotação específica para o tipo de veículo em que vai ser utilizado. O motor a combustão interna não tem o mesmo desempenho em toda a faixa de rotação, após o pico de potência máxima, ele começa a perder eficiência. Por exemplo, o motor V2 de 600 cilindradas da Honda nasceu na Transalp 600, e foi usado também na Rivere 600, onde gerava 50 cavalos a 8.000 RPM. Quando a Honda aplicou o mesmo motor na Shadow 600, por ser uma custom de baixa rotação, o motor foi totalmente calibrado para um melhor torque e potência em baixas rotações. O que fez o motor cair dos 50 cavalos a 8.000 RPM para 41 cavalos a 6.500 RPM, e seu torque de 5.3 kg a 6.000 RPM foi para 5.1 kg a apenas 3.000 RPM, o que é totalmente desejável para uma moto custom, que você pode entender melhor no vídeo no card acima. Nesse caso, na Shadow 600, o limite de giro do motor ocorre antes do seu limite mecânico, já que a partir de 7.000 RPM, o motor perde rendimento. Então não existe necessidade de girar mais do que isso, o que está ligado diretamente ao fator 2. A limitação da admissão. Motores com aspiração natural sofrem mais com esse problema. Aqui estou falando sobre a capacidade máxima de aspiração de ar de um motor. No tempo de admissão, quando o pistão está descendo, ele cria um vácuo, ou seja, uma pressão negativa, o que faz com que o ar enche o cilindro através da pressão atmosférica. O problema é que existe um limite de velocidade para o ar preencher o cilindro. Então, em altas rotações, quando o pistão já atingiu o ponto morto inferior e está subindo, o cilindro ainda não foi preenchido totalmente. O ar é um fluido e as leis da física se aplicam a ele. Então, a partir desse ponto, o motor perde eficiência. Ele pode até ganhar rotação, mas terá proporcionalmente menor torque e potência. Por isso, em um gráfico de leitura em dinamômetro, após o pico de potência, a curva começa a cair. Um comando preparado ajuda a melhorar o enchimento do cilindro em altas rotações, fazendo com que a válvula de admissão continue aberta por mais tempo. Assim, por inércia, o ar continua preenchendo o cilindro mesmo com o pistão subindo. O problema é que em baixas rotações, pela velocidade baixa do pistão e a válvula aberta por mais tempo enquanto o pistão está subindo após a admissão, faz com que o motor devolva um pouco da mistura para o coletor. Por isso, os comandos, abre aspas, mais agressivos, embaralham na marcha lenta. Motores modernos, principalmente em carros, possuem um comando variável que melhora o meximento do cilindro, tanto em baixa quanto em alta rotação. Então, vamos para o fator 3, velocidade máxima de pistão. É a partir daqui que as falhas mecânicas podem acontecer. Então, antes de começar, quero lembrar vocês das canecas personalizadas do Motos e Tal, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto e junto virá ficha técnica. O link estará na descrição. Cada motor tem um diâmetro de pistão que junto ao curso de pistão, que é a medida que o pistão percorre do ponto morto superior até o inferior, resulta em sua capacidade volumétrica, que é medida em centímetros cúbicos, a famosa cilindrada, sem polêmicas aqui. Para ficar mais interessante, vamos usar duas motos bem conhecidas como exemplo. A CB Twister 250 e a Phaser 250 tem a mesma cilindrada de 250 centímetros cúbicos, mas a Twister tem um pistão de 71 milímetros e um curso de 63 milímetros. Já a Phaser tem um pistão de 74 milímetros, mas um curso de 58 milímetros. O menor curso é compensado pelo pistão maior. Mas como aprendemos com exemplos práticos em maquetes no vídeo curso e diâmetro e também no vídeo cilindrada versus quantidade de cilindros, onde eu explico que a cilindrada não importa, um motor com menor curso de pistão terá uma velocidade de pistão menor em relação a um motor com maior curso no mesmo RPM. Recomendo realmente assistir um desses dois vídeos para entender como isso influencia totalmente no comportamento de um motor. Um pistão comum pode trabalhar numa velocidade de até 22 metros por segundo. Um pistão forjado consegue chegar a 24 metros por segundo, ou até mais dependendo do projeto. Acima disso, o pistão enfrentará problemas de lubrificação, como a película do lubrificante se rompendo, além de forças que irão querer dividir o pistão em dois, pela brusca aceleração e desaceleração no movimento linear. Então, como a velocidade do pistão aumenta proporcionalmente a rotação do motor, o RPM máximo também ficará limitado à velocidade máxima de pistão, que estará ligada à medida do curso do virabrequim. Por exemplo, a Shadow 600, que possui um curso de pistão de 66 milímetros, mesmo tendo um corte de RPM em torno dos 7.500 RPM, atingirá o limite de velocidade de pistão de 22 metros por segundo a 10.000 RPM. Uma MT-03, que possui um curso de pistão de 44,1 milímetros, só atingirá o limite de segurança de 22 metros por segundo a 15.000 RPM. Acredite, vale a pena assistir os dois vídeos que eu citei, nele você vai entender como um motor com a mesma cilindrada e medidas diferentes de curso e diâmetro de pistão mudam totalmente o seu funcionamento, torque e potência. Por exemplo, o motor de uma BMW GS310 e o motor da Meteor 350. Então vamos para o fator 4, flutuação de válvulas. Já temos um vídeo específico sobre comandos de válvulas, mostrando seu funcionamento e os tipos de comando, OHV, OHC, SOHC e DOHC. Então vamos relembrar o básico aqui. A válvula é acionada por um CAMI e seu retorno é feito por mola. Cada motor tem seu comando de válvulas dimensionado de acordo com sua necessidade e a sua aplicação. Onde temos variações no diâmetro das válvulas e a diferença nas especificações das molas que variam de motor para motor. Cada projeto tem seu limite máximo de RPM. Acima desse limite pode ocorrer a flutuação de válvulas, onde a mola não consegue recolher a válvula a tempo e o pistão pode acabar colidindo com a válvula. Por isso, não é recomendado aumentar o limite de rotação do motor sem o estudo antes. Para isso, talvez seja necessária a troca das molas ou até mesmo usar mais de uma mola por válvula. A flutuação de válvula pode ocorrer também em reduções de marchas violentas, onde o motor é forçado a ultrapassar o limite de rotação. Se você quiser entender mais sobre flutuação de válvulas e como a Ducati fez para contornar esse problema usando o comando desmodrômico, assista o vídeo anterior sobre comando desmodrômico. E lembrando a todos que a limitação do comando de válvulas é válida para motores quatro tempos e alguns dois tempos que possuem válvulas, como os dois tempos a diesel, que também temos um vídeo disponível aqui no canal. Além desses quatro fatores que mencionei, existem outras limitações, como o dimensionamento do sistema de lubrificação e também a capacidade do sistema de arrefecimento do motor, já que mais rotação, mais combustões e atrito, o que gera mais calor. Mas espero ter esclarecido o básico para vocês. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal, que ajudam muito e me motivam demais. Temos um grupo para membros no WhatsApp e você pode se tornar um por um top speed de R$ 2,99 por mês, mas você também pode me dar um apoio clicando no botão de like e se inscrevendo no canal. E eu gostaria muito que vocês comentassem as suas experiências com motores, principalmente se você preparou motores para girar alto. Isso ajuda muito, inclusive outras pessoas que leem os comentários. Deixe também seu pedido de vídeo, pois leio todos os comentários. Espero que tenham gostado e falou!